estaremos comentando rapidamente sobre sociedade civil, que tudo tem uma relação. Então, a gente vai entender hoje qual que é a relação entre o Estado e a própria sociedade civil, o que é a sociedade civil. Vamos lá então, sem perder tempo, o conceito de sociedade. Então, o conceito de sociedade civil é toda a relação, é toda a relação que ocorre fora daquele poder institucional. A gente falou do Estado, a gente falou da política, a gente falou que esse poder do Estado, que ocorre ali no âmbito político e tal, e que o Estado é esse conjunto de instituições que terminam aqui administrando e controlando e tal, toda essa questão aí das instituições aí, tá bom? Aí, toda a relação que ocorre fora do âmbito do Estado, esse agente é do Estado, esse agente é polícia, é juiz, é justiça, é isso, é aquilo, tal, é legislativo, judiciário, esse todo tipo de coisa? Não. Então, esse aqui é do Estado. Essa é a empresa do governo? Não. Então, esse aqui não é Estado. Ah, essa é a empresa do governo? Quem sabe? Aí, vamos aqui. Bom, sobre esse conceito, é toda a relação que acontece fora do âmbito das instituições, daquele poder institucional. Só vai entender isso se você assistir aquele vídeo. O primeiro vídeo, vou estar deixando o card aqui, deve ser desse lado, né? Para você aí assistir, tá? É um vídeo muito legal que fala sobre poder. Muito interessante mesmo. Bom, vamos lá, então. Dentro desse conceito, já pegamos alguma questão. A gente tem aqui, por exemplo, a composição. Como que, no conceito, diz que é toda a relação que acontece fora desse poder institucional, fora do Estado. Pronto. Isso seria a sociedade civil. Aí, exemplo de sociedade civil, você tem sindicatos, você tem igrejas, porque essas igrejas não são do Estado, elas não são supervisionadas literalmente pelo Estado. Isso é o Estado que coloca seus líderes e fala, o Estado que distribui renda e tal. Nada disso. As empresas também, da mesma forma, é um exemplo de sociedade civil. Essa sociedade civil é composta de sindicatos, igrejas, escola, movimentos populares e por aí vai. Todas essas relações que acontecem fora do Estado, a gente chama de sociedade civil. Nós somos sociedade civil, tá bom? Então, existe uma relação entre a sociedade civil e o Estado. E essa relação, ela é importante que a gente observe. Se isso aqui fosse um namoro, né? Chegando aí o dia dos namorados, né? No momento desse vídeo. Então, se isso aqui fosse um namoro, seria o Estado e a sociedade estariam namorando. Como que se daria essa relação, esse namoro entre o Estado e a sociedade? Aí você tem, nessa figura aqui, você tem a ideia dos partidos políticos. Se o Estado é uma coisa e a sociedade civil é outra, então, a gente pode pensar que eles podem muito bem ter interesses diferentes, eles podem morar em locais diferentes e tal. Mas eles têm um namoro aqui. Então, esse namoro do Estado com a sociedade, nessa questão do namoro, você tem os partidos políticos. Então, necessariamente, o partido político, ele não faz parte 100% do Estado e ele não faz parte 100% da sociedade civil. Então, como ele não faz parte de uma coisa e de outra, obviamente, pelo menos na teoria, ele deve muito bem funcionar como uma ponte, né? Então, ele pode funcionar como uma ponte, porque ele não tem os pés enfincados só no Estado ou só na sociedade civil. Ele transita ali. Aí, a função dele seria pegar os interesses da sociedade civil e levar esses desejos da sociedade, levar até onde ocorre a questão das decisões políticas, né? Que é a questão do Estado aí, tá bom? Então, essa seria a função, talvez uma das funções, do próprio partido político. Aí, depois, você comenta aí se o partido político está fazendo isso, se ele está aqui para, atualmente, aqui no nosso contexto, se os partidos políticos estão para representar a sociedade, aqueles grupos que os colocam ali, ou se eles estão agindo de forma aí, talvez, interesse próprio, tal e tal. Aí, você já tem a figura do partido político. Então, como eu falei, existe o Estado, existe aí a questão da sociedade civil, e os partidos políticos entram, mais ou menos, como uma ponte entre um e outro. E o tipo de relacionamento que a gente tem entre esses dois, o tipo de namoro aí que tem, então, esse namoro entre a sociedade e o Estado, ela pode se dar de algumas formas. Pode ser um relacionamento aberto, onde o Estado, ele permite muito, ele permite a participação popular, mais participação popular da sociedade civil. Então, essa participação popular da sociedade civil, quando ela é uma participação maior, então, a gente chama de um relacionamento aberto, um esquema aberto aí. E quando ela é realmente um pouco mais fechada, a gente vai dizer que essa participação, ela é menor. Isso aqui, daqui é onde deriva boa parte da ideia de democracia, e daqui de onde deriva a ideia de ditadura, tá? É desse relacionamento que a sociedade civil estabelece com o Estado, esse namoro entre os dois. Então, se é um relacionamento bom, aberto, a gente tem uma ideia mais democrática. Se é um relacionamento onde a sociedade civil tem menos participação aqui, ok, então, esse relacionamento vai ser chamado relacionamento fechado, e a gente vai estar diante de um pensamento, assim, ditatorial, né? Então, isso aí é muito interessante a gente ver essa questão, beleza? Basicamente, da sociedade civil, era isso aqui. Então, entender o que é sociedade civil, quais são as instituições que compõem, né? Eu citei apenas alguns exemplos ali. E no próximo vídeo, a gente vai estar falando um pouquinho sobre regime político, que é muito interessante isso aqui, ó. Não perca esse vídeo, porque ele realmente é show de bola, beleza? Deixa nos comentários aí, qual a sua opinião sobre essa relação, se a sociedade hoje, ela tem participado muito das decisões políticas, se você, como sociedade civil, se sente representado ali, né? Comenta aqui embaixo aí, que a gente vai estar realmente dando prosseguimento, né? No aplicativo aí, deixa nos comentários aí, onde tem comentário da turma, deixa o seu comentário, se realmente a sociedade está participando, se o governo, se o Estado está tomando decisões somente aí pela cabeça dele e tal, se a sociedade civil está sendo atendida realmente aí ou não, se ela está sendo deixada de lado, se ela está tendo maior participação, menor participação, deixa aí, tá bom? E aí a gente continua esse bate-papo aí depois. Valeu! 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 E aí